Bom dia pessoal, bem-vindo ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é domingo 26 de novembro e o nosso Benfica ganhou, mas sinceramente fez uma exibição mais estranha que a blusa que eu tenho vestida. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é pessoal, o Benfica regressava ontem à competição e fazia o vencinha em casa, frente ao Famalicão, num jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. E todos nós, adeptos do Benfica, esperávamos uma vitória, mas também um jogo bem mais conseguido do que aquele que fez assim a turma de Roger Schmidt. Mas já iremos lá. Vamos então começar por ver as nossas manchetes e começamos, como sempre, com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Águia aceita brindes. Um autogol e uma expulsão em dois minutos desbloqueiam uma vitória tranquila. Benfica 2, Famalicão 0. Rafa fez o segundo e acabou com as dúvidas. Roger Schmidt diz ainda, tivemos paciência e merecemos ganhar. Já João Pedro Sousa, com o vermelho nem pudemos reagir. É assim, realmente é exatamente isto que traduz o que se passou no jogo. Um Benfica bastante espesso, que não conseguiu criar-se em grandes situações, ou as poucas que criou não conseguiu assim desfitear o guarda-redes. E foi preciso primeiro um autogolo e depois uma expulsão para desbloquear este jogo. Mas não me vou alongar muito mais, pois mais logo irei lançar assim um vídeo de análise da partida. Pois neste momento estou demasiado cansado, aposto de ter trabalhado a noite toda. E se tentasse fazer agora um vídeo ia ser menos produtivo do que o futebol do Benfica. E isso diz muito. Ainda há aqui os destaques na taça. Guimarães 4, Vila Verdense 1, Serpa 0, Gil Vicente 1, Nacional 0, Casa Pia 0, sendo que ganhou nos penaltis a equipa da Madeira. Penafiel 3, Vitória Setúbal 2 e ainda Canelas 1, Marítimo 3. E agora há aqui o destaque no Futebol Clube do Porto. Sem medo dá para ganhar ao Barcelona. Quem o diz é Ivanilson. Melhor marcador dos Dragões, faz-me ir à Liga dos Campeões. Pepe encontra relógio para viagem à Catalunha. E hoje o Sporting que está também em casa em jogo a contar para a Taça de Portugal às 6 da tarde, frente ao Domiense. VAR, sou a favor e traz emoção. Quem o diz é Amorim, discordando de Schmidt, apesar de nem sempre ganhar a melhor equipa. O treinador avisa, jogos da Taça são perigosos e são justos numa redoma até Janeiro. Olha, afinal, parece que não vai jogar assim um jogo da Taça e vai estar mesmo debaixo até final do ano. Realmente, o Rubén Amorim já não sabe o que faça para ser assim em ribalta e destaque nos jornais portugueses. Depois de ter perdido assim o primeiro lugar, nada como contestar assim as palavras de um treinador de uma equipa rival. Enfim, cada um sabe o seu lugar no futebol português. Ainda aqui, por termos, um Braga 4, em ritmo de Champions. Arte de Jaló, Bis de Horta e inspiração de Roni Lopes valem goleada. E Arthur Jorge remata, fomos competentes, sérios e competitivos. É assim, vamos então ver o que é que dizem os jornais da capital, pois não vale a pena estar a perder mais tempo com o jornal do jogo. E começamos, como sempre, com o jornal o Record. Rajada. Águia resolve em 5 minutos e está nos oitavos. Aos 72, autogolo de Richelli. Aos 74, expulsão de Otávio. E aos 77, Farrafa faz o segundo golo. Vermelho é bem exibido. Não perca a opinião dos árbitros expertos nas páginas internas do Record. Ora, aqui está a prensa da Cofina, uma vez mais a dar assim uma pequena bicada no Benfica. Mas nós, sinceramente, não nos importamos, pois é um facto que o Benfica não jogou bem e devemos ser os primeiros a assumir isso mesmo. Mas nesta fase, numa competição a eliminar, o mais importante é claramente ganhar. Estamos a ser resultadistas? Muito provavelmente. Mas chegámos à final com resultados assim não tão bons e acabámos por ganhar e consagrarmos o amor assim. Com bom futebol, todos nós iremos ficar felizes. Mas é um facto que este futebol de Roger Schmidt está bastante espesso e tem que melhorar e muito. Na taça, Gansos caem na Choupana. Após o 6-5 nos empata por grandes penalidades. Na Arábia Saudita, Alilal mantém 4 pontos de avanço. Jesus dá 9. Já no Futebol Clube do Porto, optimismo por Pepe. Recuperação corre bem e há esperança para Barcelona. Vilas Boas acarinhado nas bancadas do Dragão. E no basquetebol, Leão sorriu no final. Sporting 91, Benfica 88. Já no futebol sénior dos Leões, fomos nós que perdemos o derby. Quem o diz é Amorim e reafirma amargo de boca com o resultado na luz. O treinador fecha a porta ao reforço na lateral direita. E Neto titular em 4-4-2. O Sporting que entra hoje em campo frente ao Domiense, às 6 da tarde, em Alvalade. E ainda aqui antes de passar ao Jornal da Bola, tenho que dar os meus parabéns ao Jornal do Record, pois hoje faz assim 74 anos. E embora muitas vezes não concordo assim com a maneira como faz no analismo, não posso dar assim e deixar de dar os parabéns a um jornal tão reputado e tão antigo. É assim, alguns de nós até temos nível. Ao contrário do que muitas vezes acontece com a prensa da Cofina. E agora sem mais, vamos ver então o que é que diz o Jornal da Bola. E o mesmo diz-nos que... A lei do mais forte. Águia sofre, mas segue em frente. Autogolo e expulsão abrem o caminho a triunfo encarnado. E Rafa fecha as contas com um grande golo. É assim, olhamos para esta capa e acaba por ser mesmo o resultado e o resumo deste jogo. Um jogo bastante espesso por parte da equipa do Benfica. Algumas situações criadas e claramente a equipa mais forte em campo acabou por levar assim de vencida o seu adversário. Foi um jogo bonito? Não foi. Foi um jogo agradável de ver? Não foi. O Benfica ganhou? Sim, é isso que importa neste momento também. Aqui no Sporting, noite histórica para Coates. Uruguai igual a Polga como estrangeiro com mais jogos. E Ruben Amorim ainda digera derrota no derby. Mais do que o Benfica ganhar, fomos nós a perder. Já na Arábia Saudita, Jorge Jesus bate recordes com um 9-0. Em Inglaterra, Haaland brilha, mas Liverpool trava Manchester City. E no basquetebol, Sporting vence o Benfica por um milésimo. Aqui está, uma derrota no final do jogo. Foi o Benfica agora a sofrer o que o Sporting sofreu no futebol sénior. Foi pena que tivesse acontecido, pois a equipa de basquetebol do Benfica, na minha opinião, até estava a fazer um bom jogo. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, se fizesse no Barcelona o que fiz no dragão, podia ter ganho a bola d'ouro, que é onde diz a Ricardo Quaresma que fala a bola sobre o duelo de terça-feira, entre dois dos seus antigos clubes. E conhece ainda Rodrigo Mora, grande promessa da formação dos dragões. É assim que está feita então a revista da prensa desportiva nacional e, como é lógico, o grande destaque vai para o nosso Benfica e para a sua vitória sobre o Famalicão. Com o jogo menos conseguido, as águias estão assim presentes na próxima fase da Taça de Portugal. Como já disse anteriormente, não me vou alongar muito, pois mais logo irei lançar o vídeo de análise desportiva, onde irei analisar não só o desempenho dos jogadores do Benfica, mas também a prestação de Roger Schmidt. É assim que está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes por cá se tiver X, segue no X e ajude o seu canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!